Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à área das ciências da natureza e suas tecnologias. Nós estamos aqui no programa Pré-ENEM 2022. Partiu passar? Bom, me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, uso óculos, tenho cabelos crespos, médios, castanhos escuros. E aqui no estúdio da TVE, nós temos as nossas intérpretes de Libras, as professoras Lucimeia e Suzana. Então, simbora para a aula de hoje, vamos estudar um pouquinho? Na nossa aula de número 21, nós vamos ver sobre transfusão de sangue. E agora? Bom, por que essa questão? Porque até o início do século XX, as transfusões sanguíneas eram evitadas. Uma vez que em muitos casos, elas faziam o efeito contrário ao esperado. O que acontecia? Em vez de salvar o paciente, acabavam matando mais depressa, mais rápido. O efeito contrário. E hoje em dia mudou. Hoje em dia a transfusão de sangue salva muitas pessoas. Mas como tudo mudou? Como tudo isso mudou? Qual foi o processo? Mudou principalmente com a descoberta dos tipos de sangue do sistema ABO e os fatores sanguíneos, os fatores RH. Como é que ocorreu essa descoberta? Claro que foi uma série de pesquisas. Um dos protagonistas, um dos primeiros cientistas que estudaram sobre isso, foi o cientista austríaco Karl Leinsteiner. Ele começou, ele foi pioneiro no estudo dos tipos de sangue e também dos fatores sanguíneos. O que ele fez? Ele misturou amostras de sangue de várias pessoas. E verificou que em algumas dessas amostras, as hemácias se juntavam. As hemácias são células sanguíneas, células do sangue. Então, o que acontecia com essas células? Elas se juntavam, ficavam muito unidas, aglutinando-se, ficavam muito juntas. Então, ele percebeu essas diferenças e aí ele classificou como um sistema sanguíneo. Um sistema de classificação sanguínea de sangue, né? Em tipos. Tipos A, B e O. Então, ele concluiu que existem esses quatro tipos de sangue. O A, o B, o O e o AB. Bom, vamos falar um pouquinho deles. O sistema ABO. Então, esse sistema, ele vai compreender o grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Grupo de pessoas, são pessoas com esse tipo de grupo sanguíneo, de sistema sanguíneo. Pessoas do grupo A, B, AB e O. Nas hemácias humanas, podem existir dois tipos de proteínas. Vamos lá imaginar uma hemácia. Então, nessa hemácia humana, pode existir o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Esses dois tipos de proteínas podem existir na hemácia humana. Na hemácia. Presta atenção. Na hemácia. Então, pessoas do grupo A vão possuir somente o aglutinogênio A. Pessoas do grupo B vão possuir somente o aglutinogênio B. Pessoas do grupo AB vão possuir o aglutinogênio A e o B. E pessoas do grupo O não possuem aglutinogênios. Certo? Então, tem essa diferenciação. Agora, no plasma, tá? Lá no plasma sanguíneo humano, podem existir duas proteínas. E essas proteínas, elas são chamadas de aglutininas. Então, temos a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B. Então, quando a hemácia tem o aglutinogênio A, ela não pode ter aglutinina anti-A. Certo? Quando, então, a hemácia tem o aglutinogênio B, o plasma, então, não pode ter aglutinina anti-B. Caso contrário, o que acontece? Ocorrem reações que provocam a aglutinação ou agrupamento de hemácias, podendo entupir vasos sanguíneos e comprometer a circulação do sangue. Pode causar muitas reações no sangue. Então, aqui nós temos um quadro para exemplificar isso que nós falamos agora. Isso que eu falei agora. Então, nós temos os grupos sanguíneos. Um exemplo, o grupo A, que vai ter lá na hemácia o aglutinogênio A. Certo? E no plasma vai ter a aglutinina anti-B. Certo? E assim por diante. Aqui nós vemos a hemácia e aqui as proteínas aderidas a ela. Aqui um exemplo são os aglutinogênios tipo A, que é o tipo sanguíneo A. Os aglutinogênios tipo B, que é o tipo sanguíneo B. Proteínas aderidas ali. Nós temos, então, a hemácia com os aglutinogênios tipo A e B, em azul e em verde. E que é o tipo sanguíneo AB. E nós temos o tipo sanguíneo O, que não tem aglutinogênios na hemácia. Agora vamos falar um pouquinho de fator RH. Então, como é que os cientistas fizeram, então, essas experiências para descobrir o fator RH? Então, injetaram hemácias de macacos da espécie macacarresos em coelhos. Esses animais, os coelhos, passaram a produzir anticorpos contra as hemácias do macaco, que foram chamados de anticorpos anti-RH. Assim, então, a equipe de cientistas produziu um soro com os anticorpos anti-RH, produzidos lá no coelho, e testou em células humanas. Aqui, uma exemplificação, então, desse experimento. Então, pegaram ali as hemácias do macaco, injetaram no coelho, o coelho, então, produziu anticorpos, que foram chamados anticorpos anti-RH. Extraíram, houve a extração do soro de coelhos, desse anti-RH, com o anti-RH que ele produziu. E aí, foi injetado em células humanas. O que aconteceu? Aconteceram duas situações. Houve aglutinação das hemácias em 85% dos indivíduos testados. Então, aglutinou aqui na maior parte. E aí, qual é a conclusão disso? Nas hemácias humanas, também deveria haver outro antígeno que reagia com os anticorpos anti-RH, que foram chamados de aglutinogênios RH. E aí, qual é a conclusão disso? Então, com esse aglutinogênio RH, essas pessoas vão ser positivas para esse fator, que é o fator RH positivo. Então, quando há aglutinação, aqui, quando houve aglutinação, no caso da experiência, então, essas pessoas foram RH positivas. E no outro caso, não houve aglutinação das hemácias, que foi em 15% dos indivíduos testados. Então, o que quis dizer? Que elas são negativas para esse fator, que também são chamadas, que elas têm o RH, o fator RH negativo. Então, a herança do fator RH. Porque, além de nós termos o grupo sanguíneo, por exemplo, o O, o O é ou positivo ou negativo. Então, nós estamos unindo esses dois conceitos. Estou explicando para vocês de onde surgiu isso. Então, na herança do fator RH, ocorre um mecanismo de dominância completa. O que acontece? O gene dominante, que é caracterizado, representado por uma letra maiúscula, nesse caso, que é a letra D, condiciona a produção de aglutinogênios RH na superfície das hemácias. Já o gene recessivo, representado por uma letra minúscula, nesse caso, aqui, a letra D, condiciona a ausência desse antígeno. Então, aqui no quadro, dá para parecer bem didático, o tipo sanguíneo, por exemplo, fator positivo, o RH positivo e o RH negativo. O genótipo, então, do positivo, ele é homozigoto dominante ou heterozigoto, por ter um mecanismo de dominância completa. Então, as pessoas com esse genótipo aqui, elas vão expressar no fenótipo o quê? Vão possuir aglutinogênios RH nas hemácias. Já as pessoas do tipo RH negativo, que são homozigotas recessivas, não vão possuir aglutinogênios RH nas hemácias. Então, aqui está o tipo sanguíneo, o genótipo e o fenótipo que ela vai expressar. Agora, chegamos no ponto da transfusão de sangue, referente, então, ao sistema ABO. Bom, o que seria a transfusão de sangue? É uma transferência de sangue da pessoa doadora para uma pessoa receptora, que vai precisar do sangue. Então, deve-se saber se há ou não compatibilidade entre o sangue do doador e do receptor. Principalmente isso, muito importante. Se não houver essa compatibilidade, vai ocorrer a aglutinação das hemácias, que começam a se dissolver. Isso se chama hemólise. A dissolução das hemácias. Então, aí pode dar problemas. Em relação ao sistema ABO, o sangue doado não deve conter aglutinogênios A. Se o sangue do receptor apresentar aglutininas anti-B, o sangue doado não pode conter aglutinogênios B. Questão de lógica. Agora, referente, então, a transfusão de sangue referente ao fator RH. Então, se indivíduos RH negativos receberem sangue RH positivos, eles vão passar a produzir, o sistema imunológico vai começar a produzir aglutininas anti-RH. O problema vai dar na segunda transfusão. Na primeira, até que não dá muito problema. É para não dar, geralmente. A gente nunca pode falar nunca e sempre quando se fala em biologia ou ciências da saúde. Já o problema maior é numa segunda transfusão. Por quê? Porque daí o corpo já produziu as aglutininas anti-RH. E daí deverá ocorrer, haver considerável aglutinação das hemácias doadas. As hemácias que foram doadas vão começar a se aglutinar, se juntar, se unir. Pode produzir, então, grande aglutinação ali no sangue, prejudicando os organismos, o organismo do receptor. Aqui é uma atenção da diferença do sistema ABO, ABO do fator RH. A diferença deles principal, para vocês terem em mente. No sistema ABO, um dos fenótipos apresentados é a produção de anticorpos ou aglutininas contrárias ao tipo sanguíneo do indivíduo. Um exemplo para a gente lembrar. O sangue A produz anti-B. Ele não pode produzir o anti-A. Certo? Então, o sangue A, necessariamente, ele vai produzir o anti-B. Já no fator RH, não há essa sensibilização prévia contra o RH, como tem lá no sistema ABO. O que acontece? As pessoas RH negativas, elas não terão naturalmente as aglutininas anti-RH. Isso só vai acontecer, gente, se essas pessoas receberem o sangue, então, RH positivo. Aí sim. Então, essa é a principal diferença desse sistema em fator. Aqui é um exemplo, então, para a gente colocar em prática como que ocorre essa diferenciação no sangue, no corpo, que é a eritroblastose fetal, ou também chamada de doença hemolítica do recém-nascido. Então, o que ocorre? Uma mulher, então, com fator RH negativo, tem uma gravidez, então, de uma criança RH positiva. Na primeira, a gravidez, ok. O problema pode acontecer, então, na hora do parto. Toda problemática, no caso, pode acontecer na hora do parto, que ela pode, a mãe, a mulher, pode entrar em contato com o sangue do feto e aí produzir, nas horas depois do parto, algumas horas depois do parto, ela pode produzir, então, os anticorpos anti-RH. E aí, numa segunda gestação, ela já vai ter esses anticorpos RH. E aí, na segunda gestação, se essa segunda gestação, a criança for novamente RH positiva, os anticorpos dela anti-RH vão atacar esse feto. Então, pode ocorrer problemas. Aqui, um esquema, aqui, um esquema mostrando para vocês como que ocorre melhor essa situação. Então, aqui, a mãe RH negativa, tem seu primeiro filho RH positivo. Então, na hora do parto, pode ocorrer, então, a sensibilização, pode entrar em contato com o sangue do feto e aí produzir anticorpos anti-RH. pela transferência placentária, então, pode atacar o segundo filho, que se ele for RH positivo. Então, ela já vai ter aquele anticorpo e pode atacar esse segundo filho. E aí, o que acontece nesse feto? Pode ocorrer a hemólise, pode ocorrer também o aborto, porque os anticorpos vão estar atacando ali as hemácias do feto. pode ocorrer anemia, depois, antes ou depois, então, aí está já na doença hemolítica do recém-nascido. Quando a criança nasce, pode nascer com anemia, icterícia. A icterícia, ela pode gerar, então, retardo mental, pode ocorrer maiores complicações, também como o aumento de eritroblastos, que daí é o nome ali de eritroblastose. Então, pode ocorrer vários problemas, tanto lá no feto, como depois que nasce. O que pode ser feito, então, para prevenir? Mães com o fator RH negativo precisam receber o soro com aglutininas anti-RH. Então, elas precisam receber esse soro depois que nasce a criança, ela já tem que receber esse soro. para que não venha a produzir esses anticorpos. O que vai acontecer com esse soro? Vai aglutinar as hemácias do feto, as hemácias que entraram em contato com o corpo da mãe. Esse soro vai aglutinar essas hemácias, evitando que o sistema de defesa da mãe seja ativado. E produz esses anticorpos RH para uma futura gestação, nova gestação. Então, isso seria o ideal para prevenir. Aqui, nós podemos ver, então, a nível de curiosidade, sempre lembrando que doação de sangue salvam vidas, muitas vidas. Então, você que faz parte, então, desses grupos sanguíneos, aqui nós temos o sistema ABO e o fator RH. Então, cada um tem o seu. Por exemplo, as pessoas com sangue O positivo e negativo podem doar para essas pessoas com esse tipo de sangue, podem receber essas pessoas com esse tipo de sangue. Então, aqui, vocês podem ver para quem vocês podem doar e quem vocês podem receber. Claro que lá, quando vocês forem doar, vocês vão fazer os exames direitinho, vai estar tudo certo. O importante é ir lá, ter essa atitude de doar sangue. Vamos ver uma questão do Enem, então, para ver como é que ficou o conhecimento aí de vocês hoje, na aula de hoje. Vamos ver uma questão do Enem de 2017. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para determinação de seu grupo sanguíneo. Para ver ali se ela era A, tipo A, tipo B, tipo AB, O. Então, o que os médicos perceberam? Que o sangue da criança era do tipo O positivo. Aqui nós vemos o sistema ABO, que é o O, e o fator RH positivo. imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH. Uma vez que ela tinha o grupo sanguíneo O negativo. Qual é o problema aqui? O problema é o fator RH, não é nem o ABO. ABO é O, os dois são O. Só que o fator RH da criança é positiva. E da mãe, negativa. Aqui que está o problema. Lembra? Da eritroblastose. Então, a pergunta. Qual é a função dessa solução de anticorpos? Então, o que os anticorpos vão fazer nessa situação? Qual é a função dele no corpo? Letra A. Modificar o fator RH do próximo filho? Letra B. Destruir as células sanguíneas do bebê? Letra C. Formar uma memória imunológica na mãe? Letra D. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe? E letra E. Promover a alteração do tipo sanguíneo materno? Então, lembrando, aqui na nossa fala sobre a eritroblastose, o que pode acontecer para prevenir que a mãe produza os anticorpos para o segundo filho? Pensa aí um pouquinho. Qual que vocês escolhem? Puxa aí na mente. Quem respondeu a letra B está correto. Claro que não vai destruir as células sanguíneas que estão no bebê já lá que nasceu. Vai destruir as células sanguíneas do bebê que ficou no corpo da mãe, que entrou em contato com o corpo da mãe, que vai fazer lá com que o corpo da mãe produza, os anti-RH, que vai dar problema para o próximo filho. Então, a solução de anticorpos vai destruir as células do sangue do bebê antes que o sistema imunológico da mãe produza isso, esses anticorpos. Claro que isso tem que acontecer algumas horas depois do parto. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. gente, não deixa para estudar para a última hora. Dica, dica de coração. Vão estudando aos pouquinhos de forma prazerosa. Sabe aquela comida bem gostosa quando você vai comer? Claro que quando está com fome você tenta não comer com tanta pressa, saboreando. Mas, quando você está comendo uma comida gostosa, você geralmente saboreia, você sente o gosto, o aroma. Então, faz assim com os estudos também. Aprecie sem moderação os estudos, o conhecimento, com que isso também fique prazeroso. Porque às vezes correndo e às vezes embola tudo com o que você tem que fazer no dia a dia, com o trabalho, com casa. Então, vai fazendo aos pouquinhos que o cérebro vai absorvendo, vai aprendendo e vai dar certo o Enem. você vai conseguir essa bolsa, vai conseguir seu passaporte para o ensino superior. E conte com a gente para ajudá-los. Se vocês quiserem me procurar também, aqui na minha rede social, então, pode fazer perguntas, dúvidas sobre a aula também. Estou à disposição para ajudá-los. Tá, gente? Um beijão e um forte abraço. Partiu passar! Tchau!